Música 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 Transcrição e Legendas por Q.F. O que é o que é o que é? . . . . . Eu não sei se me dizendo que eu não sei. O que é que você diz, Raja? Deve, vixalakhir, Maldir. Você é um grande, eu sou o Puro Vraja. Você... Você? Você é um grande. Você é um grande. Eu sou um grande. Você é um grande. Você é um grande. E aí, o que é isso? Dota, como é que se sentar no qual é a culpa? Dá para não. Óbora, oque é ação dos caminhos que não se sentar noياço, que é a minha vida? Sim, eu tenho que ter uma vida. No meio, terá a família de abrogado. Tão um um amigo que sentar no teu filho singing. Um amigo que disse no meu filho, o que se sentar no teu filho, não se sentar no teu filho. Por favor? O que é que você diz, o senhor? Mas eu não posso dizer que é isso. Nós dizemos que o senhor, mas o senhor é um homem que não está vivendo. Não, 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 não. A gente não está dizendo que o senhor quer dizer. Não, não, não. Não, não. એ ધબનુ઀ંલે મહારાજ ડેકે છેન ? જારે રોઈબો ત્ક ભ્સ્રામ ને ? વકે લે આ બાર બેરાતે જાબો E aí, não é isso aí, não é isso aí. E como é que você está? Marijo. Marijo? O que é a casa? 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 Como é a casa? O que é que você está fazendo? Marijo, você vai fazer um trabalho para você. Você pode fazer um trabalho que você está fazendo um trabalho. Vamos, vamos, vamos. O que estárima? Onde está para ainda segunda cada vez está, OURA dela pode Alzheimer e Alzheimer. Noidade pela expressão. É umaagemPrima na sensação delliepeço. É muita que você está fazendo um trabalho que Roland. Não crise o poder dos filpos. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 . . . . . . . Descubra por você! E aí, deco! Tio, cara! Olha, meu amor! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Veja a testa. Onde você vai? Veja! A CIDADE NOVA Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. O bebê já tinha 4 anos de vida, eu acho que é muito bom, eu acho que é muito bom. Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?